Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O presidente russo Vladimir Putin anunciou que o Ministério da Saúde da Rússia concedeu aprovação regulatória para a vacina contra a covid-19. Os testes em seres humanos foram realizados durante apenas dois meses, o que deixa dúvida sobre os efeitos colaterais posteriores. O imunologista com formação em Oxford, Reino Unido e Berna, na Suíça, Gustavo Cabral, disse que essa vacina é a maior incógnita que existe no momento. Agora falamos de FGTS. O Conselho de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou na última terça-feira a distribuição de R$ 7,5 bilhões do lucro de 2019 aos trabalhadores, o que representa 66% do lucro total. Só terão direito aos recursos quem tiver saldo em conta em 31 de dezembro de 2019. Os depósitos deverão ser realizados até o dia 31 de agosto de 2020. Agora falamos de estágio. A Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas vai selecionar currículos para o preenchimento de uma vaga de estágio na área de tecnologia da informação. Para participar, o candidato deve estar cursando o ensino superior na área de TI ou telecomunicações. Você fica sabendo mais sobre essas e outras notícias no Portal Norte de Notícias. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.